Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa e no programa de hoje nós vamos conhecer as ações da Secretaria de Educação de Diadema e para me ajudar nesse bate-papo eu recebo a secretária Ana Lúcia Sanches. Secretária, seja muito bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui no dia de hoje, fico muito feliz pelo convite e vamos compartilhar muitas coisas sobre diadema e educação. Secretária, gostaria de começar esse nosso bate-papo com uma análise da senhora dos principais impactos que a pandemia trouxe para a educação em diadema. Veja, o contexto da educação nesse momento é muito difícil, se a gente perceber há um universo muito perverso para criança, adolescente, adulto, idoso, que usuário da política de educação em todos os municípios e diadema não pode ser diferente disso. Nós temos um contexto de uma cidade pobre, diadema é uma cidade que vive já uma população muito adensada, a maior densidade demográfica do país, diadema, com mais de 400 mil habitantes, em um território menor do que 30 quilômetros, então é altamente adensado e com muitas desigualdades. Fato que reverbera, especialmente para as crianças e para os adolescentes, uma situação de negação. Então, de um lado, nós temos uma negação do ponto de vista do contexto educacional, nacional, porque não tem jeito, né, o hiato em que há, né, as famílias que têm as condições, as estruturas, né, do acesso a toda informação, a todo, né, é inegável que ele reverbera também para as comunidades mais pobres. E, do outro lado, o próprio contexto pandêmico, né. É muito triste a gente ver as famílias em luto, uma situação muito difícil, inclusive de fome, hoje nós estamos trabalhando aqui numa campanha contra a fome, lidando juntamente com a escola nesse parceiro da vida real, né, da vida das famílias, nesse contato que a gente está intitulando aqui em Diadema como acolhimento. Esse é o momento que nós precisamos olhar no olho das famílias, entender o contexto que elas estão, compreender o luto, né, não só o luto, o luto da perda de um familiar, que há muitas famílias hoje aqui que já tiveram seus entes e partiram, como também o luto econômico, né, de famílias que estão sem condições, né, dependendo de apoios sociais para a sobrevivência. Então, esse é o contexto da educação. A educação não está deslocada da vida das pessoas, não está deslocada do contexto social, e assim as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que são alunos da nossa rede, os estudantes da nossa rede, também estão inseridos nesse contexto. Eu diria para ti que é muito difícil esse momento da nossa história, que é, especialmente para a educação. Com a pandemia, muito tem se falado sobre o ensino híbrido. Na avaliação da senhora, é uma boa opção para o município? O que a secretaria tem pensado com relação a essa modalidade de ensino? Veja, nós estamos vivendo um momento que não há outra alternativa a não ser buscar recursos para acessar e diminuir a desigualdade sócio-educacional, que é aquilo que eu disse há pouco, né. Então, quando a gente identifica, por exemplo, cidades como o Diadema, com todas as características sociais que eu já descrevi, o que se revela é que nós precisamos de muita habilidade, não só de tecnologia, eu tenho sido muito, inclusive, assim, honesta, que não adianta você ter as ferramentas mais aplicadas, essas famílias não têm dinheiro para abastecer o cartão para uma chamada. Então, quem dirá acessar grandes ferramentas que usam muitos dados? Então, não adianta a gente achar que a tecnologia salvadora, ela não é. A tecnologia é uma ferramenta que pode ser, quando há possibilidade de acesso, ela é uma grande ferramenta, mas nesse momento aqui em Diadema, o nosso trabalho tem sido muito no sentido de, existem muitas tecnologias para além de ferramentas que têm sido vendidas e até. Então, por exemplo, o WhatsApp é um recurso que foi muito exitoso, que a gente usa muito aqui na nossa rede, e também do diálogo, da ligação para as famílias, dessa conversa, e eventualmente, raramente a gente tem uma equipe social que faz a visita domiciliar também para acessar. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma planilha que a gente utiliza aqui na Secretaria de Educação de Diadema, onde a gente acompanha, né, que as crianças estão acessando as informações, que elas desenvolveram parcialmente as atividades, que elas desenvolveram plenamente as atividades, e as que não desenvolveram, nós temos encontrado outros formatos de acesso, mesmo o material impresso, para que todos tenham o mínimo do direito educacional que lhe está sendo ceifado nesse momento. Então, de qualquer jeito, acho que com qualquer ferramenta, não há educação plena, né, se a gente pensar a educação infantil, a nossa rede aqui está composta, basicamente, né, a grande maioria da nossa rede é de educação fundamental e educação infantil. Se a gente olhar, por exemplo, né, nós já estamos, nós estamos indo para o segundo ano, sem aulas presenciais, mas pensa na educação infantil, numa criança de 0 a 3, né, ela perdeu melhor do que ela poderia ter, ela perdeu a maior possibilidade de desenvolvimento que ela poderia ter. Então, não há, especialmente para a educação infantil, não há como não considerar um grande prejuízo as aulas não presenciais, especialmente para a educação infantil. Não que a gente ache que a gente tem que voltar, se é em condição sanitária, eu também não sou favorável a colocar absolutamente ninguém, nem nada em risco, mas considero que não há como não se identificar que educação, especialmente educação física, educação infantil, é feita de forma presencial, é com toque, é com abraço, isso nós só vamos voltar, efetivamente, quando nós tivermos todos o Brasil vacinado e a gente feliz de volta para a escola, que esse é o lugar de todos nós, das crianças, dos adolescentes, dos bebês, dos adultos e dos idosos, aos nossos estudantes. A senhora trouxe essa questão de que, né, tem muita desigualdade, que algumas famílias, algumas crianças não têm essa possibilidade de acesso à tecnologia, seja pela falta de internet, seja pela falta do equipamento em si. E pensando, como a senhora falou, nós estamos indo aí para o segundo ano sem aulas presenciais, o ano de 2020 teve essa questão desse distanciamento das crianças com a escola da forma física, e pensando agora, em 2021, como é que a secretaria tem planejado os conteúdos secretárias, pensando que algumas crianças não conseguiram acompanhar as aulas, ou são crianças que têm mais dificuldade em uma determinada área e uma determinada matéria, como é que a secretaria tem pensado o ano letivo de 2021, até mesmo de 2022, para tentar ajudar essas crianças, adolescentes, jovens, adultos, enfim, os estudantes que trazem dificuldades? É, esse é um desafio, é um grande desafio, nós temos uma política sendo construída justamente de articulação para a compensação, diríamos assim, os direitos de aprendizagem que as crianças não tiveram acesso durante esse período, não há como voltar a uma rede sem preparar um programa que busca pelo menos equalizar um pouquinho esse grande abismo que estabeleceu na vivência da criança nesse período. Agora, eu também considero que hoje aqui na nossa rede, as nossas equipes têm um lema, que é nenhum a menos. Eu acho que esse amor pela educação, esse afeto, a nossa rede municipal é muito, é composta de profissionais muito dedicados, muito comprometidos, e esse nenhum a menos é a nossa palavra sabe. Então, por isso que o acompanhamento, nós não estamos falando de deixar cada um que coloque, não, tem o monitoramento, tem o acompanhamento, tem a avaliação, não é porque nós estamos em situação ainda não presencial nesse momento, vamos, imagino que a gente venha em uma situação híbrida ainda no futuro, mas não há como considerar de que fica sob responsabilidade das famílias. É responsabilidade da Secretaria de Educação e das escolas o acompanhamento e a realização das atividades. Então, nós não podemos negar um direito que está assegurado no EFA, que está assegurado na Lei Diretiva de Base da Educação, e nós estamos muito comprometidos com isso. Nenhum a menos significa que cada criança, nós precisamos saber as dificuldades que ela tem e buscar equacionar da melhor forma possível. Então, esse contato professor e estudante é fundamental, esse olho a olho, esse diálogo, hoje a gente tem usado muito o WhatsApp como essa ferramenta dessa aula não presencial, mas esse desenvolvimento coletivo, com a turma, com a sala, para que a gente tenha um mínimo de escola fora da escola, mas que o sentido, o serviço educacional, que não é um prédio, mas é uma ação, ele se reforce mesmo à distância. Então, nós estamos apostando todas as nossas fichas nisso, toda essa relação de afeto, do entendimento da situação das famílias, da honestidade desse nosso olhar, de enxergar as dificuldades das famílias, não culpabilizar as famílias, pelo contrário, acolher as famílias, inclusive socialmente, nessa parceria que a gente tem com os CRAS, com a Secretaria de Assistência Social, nessa vivência muito próxima. E essa é a nossa crença, o monitoramento permanente, o acompanhamento das ações, e a frase Nenhum a Menos é a frase mais importante da nossa rede hoje. E pegando o gancho justamente nisso que a senhora trouxe, de Nenhum a Menos, queria que a senhora falasse um pouco sobre a evasão escolar, que acredito que seja uma preocupação da Secretaria, então queria saber, quais são os planos aí na tentativa de evitar que os jovens saiam da escola? E até, Secretária, se de alguma forma a pandemia, esse distanciamento da escola presencial, pode acabar impulsionando essa saída? Qual é a avaliação que a senhora faz? É, como eu, assim, tudo está muito interrelacionado, o contexto pandêmico, ele traz elementos muito complexos, né? Para a gente usar a palavra mais correta nesse momento. Então, quando a gente, agora mesmo eu fiz um estudo para entender quais são as famílias que evadiram, o que aconteceu com essas crianças, tal, e a gente vê, tem a ver com a própria condição social das famílias, muitas famílias, às vezes os pais estão aqui na cidade, mas mandaram seus filhos para a casa de avós, de tios, do interior, de outros estados, justamente para adequar a vida, né? A própria complexidade da vida das famílias. Então, esse, não dá para dizer que a evasão é só uma questão familiar, né? E desconectar de uma condição social que é imperativo desse movimento de estudantes que nós estamos tendo nas nossas redes. Tanto do ponto de vista, né? Da entrada de estudantes do ensino privado que abandonaram por questões sociais também, que migraram para a educação pública, como os da educação pública que tem circulado em outras redes também. Isso também é um diagnóstico que nós estamos identificando aqui na nossa rede. A senhora também trouxe essa questão do acolhimento, né? Não só aos estudantes, mas também às famílias que estão enfrentando dificuldades que a gente sabe, né, secretária, que nem todos os pais conseguem dar o suporte em casa, seja por uma dificuldade realmente de conhecimento ou de possibilidade de internet, de equipamento. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco da importância da atuação dos professores que mesmo no ensino à distância tentam aí manter o desenvolvimento escolar. e também queria saber o que a secretaria tem planejado, se esses profissionais devem receber algum tipo de capacitação, já que a gente falou sobre as mudanças trazidas pelo ensino híbrido. Conta um pouquinho para a gente sobre como esses profissionais têm contribuído para o trabalho da secretaria. Então, o primeiro entendimento que a gente maturou aqui na secretaria de educação é entender a educação como um serviço e não como um prédio. Essa foi, talvez, a lucidez que nos oportunizou pensar ações para diversas possibilidades, considerando todas as possibilidades que são viáveis desde que alcancemos a totalidade dos estudantes. Essa é uma regra que eu considero muito salutária. Então, é claro que muitas crianças, muitas famílias têm se desdobrado para executar as atividades, fazer a entrega, assim como outras, como você mesma disse, das dificuldades sociais, do acesso, toda a limitação, que também é dos professores. Nenhum professor, a nossa rede, tem uma rede onde 60% dos profissionais têm mais de 40 anos e que não foram formados numa estrutura digital. Então, é bem difícil para todo mundo, e há um esforço dobrado no sentido de assegurar que uma aula à distância seja a mesma, que não é, tudo bem, mas que ela oportunize esse afeto que a aula presencial oferece. Então, é claro, nós também desenvolvemos aqui, nós temos uma equipe aqui coordenada pelo professor Waldir, que já começou vários cursos, teve que saber que a gente abriu um curso de tecnologia assistida, de várias formas de utilização de ferramentas digitais, acabou em cinco minutos, a gente abriu mais turma, mais turmas e estamos ampliando justamente para atender a vontade, a boa vontade dos educadores em buscar soluções, isso eu acho muito relevante, a não adormecer no negativismo em que se estabelece, fala, não tem jeito, está vendo, ninguém entra, ninguém acessa, essa é uma fala que adormece, que neutraliza, que a gente fica sem ação, isso não é válido aqui para a rede municipal de dia a dia. Nós temos que enxergar as dificuldades, nós temos que olhar de frente, compreender, acolher, a palavra acolhimento também é muito forte para auxiliar, mesmo que seja em material impresso que a família busque, entregue, eu tive uma experiência há pouco, eu estive numa escola, fazendo o acompanhamento do trabalho dos professores, vendo, especialmente o WhatsApp, que foi criado entre as turmas, as atividades sendo desenvolvidas, e presenciei uma bisavó com o seu neto, seu bisneto, e ela, e muito bonitinho, que ela estava levando a atividade, pegando a outra, com a professora, e aquele dia foi um dia muito marcante para mim, porque quando a gente materializa, sabe aquelas pessoas reais que não têm nenhum tipo de acesso a nenhuma tecnologia, ela mal tem um telefone que liga e atende, então ela não tem nenhum tipo de ferramenta que ela poderia utilizar e que chegaria até essa família. ela até dizia, meu bisneto, eu só tenho a ele, ele só tem a mim, ela se emocionou para falar isso, então aquela criança e aquela idosa estão conectados num afeto muito grande, uma vontade, ela pegou ônibus para ir até a escola para pegar o... então ela está buscando o que ela pode, da forma com que ela pode para assegurar para a sua criança o melhor, é assim que nós temos que ver, o mesmo esforço que essa idosa, que essa bisavó fez pelo seu bisneto, nós também temos que fazer para acessar os nossos estudantes, então todo o amor que a gente tiver como educador, como princípio educativo que reina sobre todos nós, devem interar sobre as dificuldades que são apresentadas para a gente, então nunca devemos nos acalmar ou neutralizar o nosso sentimento vendo o grau de dificuldades que cada família ou cada universo apresenta, a diademia é um lugar com muitas dificuldades pela sua construção social, mas com muita valentia da equipe, muita vontade e desejo. Secretária, nós falamos bastante sobre essa questão das dificuldades que a pandemia trouxe para o desenvolvimento escolar, para o acesso aos conteúdos, a senhora falou muito bem sobre os esforços dos educadores para ajudar os estudantes em meio a tudo isso que está acontecendo, mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais para quem está nos acompanhando sobre a importância da escola no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e não pensando só do ponto de vista dos conteúdos que, claro, são muito importantes, mas pensando do quanto a escola contribui para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano dessas crianças e adolescentes que com o passar dos anos vão crescer, se desenvolver e se tornar adultos. porque não há, né, Amanda, não há nenhum ser humano que se desenvolva sem o processo de sociabilização, né? A escola é um lugar de contatos, de olhares, de abraços, de coletivos, né? Então, o meu entendimento, por mais que esteja numa situação pandêmica, nunca vai deslocar o seu olhar desse universo que é a escola. a criança e nós que trabalhamos em educação infantil sabemos bem que a criança chega na escola ainda com uma série de questões e é naquele momento coletivo com outros amigos, né? Não só com o professor, nessa troca entre pares, né? Entre crianças e ela se desenvolve, se desenvolve na fala, todas as sinapses, Todo o processo neurológico também se efetiva no processo de desenvolvimento que é coletivo, nas relações sociais que estão estabelecidas. Então, eu quero aqui reafirmar minha contrariedade a essa legislação que tem sido discutida de educação em casa, né? É uma situação emergencial. A escola vai passar isso, vai ter valentia para fazer grupos, para fazer encontros pela internet, ok, mas é temporário, porque o lugar efetivo da escola é um lugar vivo, é um lugar de criança falando, olha, hoje eu estou aqui numa escola e eu queria ouvir, eu estou nesse silêncio, eu queria ouvir o barulho das crianças, não há escola sem vida, não é escola, não é um prédio, escola não é um prédio, escola é um desenvolvimento coletivo, né? De ações, de vida, de criança, então, olhar o desenvolvimento de uma criança, eu falo da criança, do bebê, do bebê, da criança, do adolescente, do adulto, do idoso, porque durante toda a vida, quando a gente aprende, a gente se transforma, né? Então, desde o bebê, que vem para a creche, vem para a educação infantil de 0 a 3, quanto faz falta, né? Essa volta, esse momento feliz, né? E como nós temos nos desdobrado a encontrar a ferramenta, as formas de assegurar, mas também, eu falo do bebê, mas também um idoso, né? Um adulto, que está na EJA, né? Quantas coisas que ele se modifica, ele se altera também nesse processo. Então, cada estudante, no decorrer da sua vida, que passa por um serviço educacional, ele é transformado. Então, é esse lugar singular, único, fundamental para mim, para você, para cada pessoa que, né? Se vê como sujeito, ele se fez na escola. A escola nos fez absolutamente tudo que somos, né? Claro que a família tem seu papel, é óbvio, os grupos sociais que a gente está inserido também têm um papel importante, mas a escola pode ser uma grande, uma, um foco de luz, um foco de energia muito positiva no desenvolvimento de quem passa por ela. Então, queremos voltar para a escola, para a escola viva, né? Esse é o lugar que a gente busca assim que todos nós estivermos vacinados, assim, eu espero, né? secretária, o ano de 2021 ainda traz muitos desafios, né? Até porque a pandemia não foi superada, então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco de quais são as expectativas da educação em diadema para o ano de 2021. Nós fizemos, nós estamos com um planejamento em curso, não vai ser a pandemia que vai nos impedir de percorrer esse desafio, digamos que a trilha mais complexa tem mais obstáculos, mas nós queremos assegurar que os nossos estudantes tenham direito, a todos os direitos, ao direito de acolhimento, ao direito de aprendizagem, à convivência comunitária, que mesmo à distância, eu acho fundamental que ele se veja num grupo, que ele tenha a ideia de quem são seus amigos, que a gente mesmo à distância tem que encontrar momentos de brincadeira, coletiva, então, assegurar que as atividades educacionais permanecerão dentro das suas perspectivas. Esse ano é o ano do centenário do educador Paulo Freire, aqui a cidade de Adema acabou de votar, o Paulo Freire como patrono da cidade, e nós queremos, nessa luz que o Paulo Freire nos ensinou, a enfrentar os desafios, a olhar carinhosamente, amorosamente para a sua realidade, manter a nossa corretude e o nosso objetivo educacional, social, coletivo, muito livre, é isso que a gente deseja, os nossos planejamentos vão a nosso e da própria escola, nós estamos trabalhando, é até interessante nesse momento compartilhar, a escola está construindo, toda a escola constrói um PPP, que é um projeto político-pedagógico, e esse ano nós estamos construindo um PPPP, que é o projeto político-pedagógico participativo, envolvendo os outros segmentos, famílias, conselhos escolares, para estabelecer também as metas das escolas localmente, então quais são os objetivos que cada escola tem, a secretaria tem, claro, os seus objetivos, mas também para a escola, nas suas especificidades, e nós não podemos, de forma alguma, perder o nosso horizonte, temos que buscar as ferramentas para atravessar o rio, mas o objetivo tem que estar à frente, e é nesse caminho que a gente está apostando muito, coletivamente, fazendo junto. Secretária, quero agradecer a participação na Conexão Legislativa de hoje, e por compartilhar um pouquinho com o nosso público, do que tem sido feito pela Secretaria de Educação em Diadema. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço, espero que todos tenham a oportunidade de refletir, colocar a educação como pauta, peço aos deputados estaduais, sujeitos tão importantes da história, e da construção coletiva desse Estado, que sempre, coloquem sempre em primeiro lugar a educação, porque é da educação que tudo surge, que as sociedades se organizam, e são o vértice de todo o desenvolvimento de um sujeito que está na educação. Então, eu agradeço essa oportunidade, e já replico aqui pedindo, vamos continuar defendendo a educação. Bem, obrigada. Esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alespe, acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri